E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Eu sou o mestre dos páginas É o canal Richie no baile, só manda louva no saco E se eu, G, R, C, R, C, Sucesso com a mulher Aqui na 17, as piranha tá assim Vai, vai, upi, ah, cacabuça TV Eu sou o mestre dos páginas Vai, vai, upi, ah, cacabuça TV Eu sou o mestre dos páginas Aqui na 17, as piranha tá assim Vai, aqui na 17, as piranha tá assim Vai, upi, upi, ah, cacabuça TV Vai, cacabuça TV Eu sou o mestre dos páginas Eu sou o mestre dos páginas Vai, cacabuça TV E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Eu sou o mestre do sábado Eu sou o mestre do sábado